Convidamos agora o senhor Filipe Gil França da França e Soares Advocacia para sua apresentação no painel Aspectos Jurídicos. Olá meus amigos, meu nome é Filipe Gil França, sou advogado e professor em Direito no mestrado da Univel na matéria de Direito e Inovação. Meus caros, então o tema de hoje é Compliance Digital e Administração Pública. Esse tema foi abordado nessa minha última obra que trata sobre ato administrativo e compliance na era da inteligência artificial e gostaria de compartilhar com todos vocês algumas ideias lá tratadas. Primeira ideia é sobre o trilho da ética. Como nós precisamos do trilho da ética e aqui estabeleço a expressão trilhos realmente como um trem que não tem a opção de seguir fora desse trilho, tal como uma rodovia em que podemos dirigir os nossos carros na pista que vai mais rápido, uma pista que vai mais devagar, podemos parar no acostamento. Quando tratamos de compliance na administração pública, especialmente quando tratamos de dados digitais ou tratamento de dados digitais que estão sob a tutela do Estado, a expressão ética ganha um relevo muito grande. E esse primeiro ponto é talvez o fio condutor de toda a nossa apresentação. Observem esse cenário. O que que vocês conseguem identificar desse cenário? Aqui temos a representação do Estado, da administração pública. Com o conceito básico da administração pública, nós temos o seu funcionamento ocorrendo a partir de poderes e a partir de princípios. A capacidade que a administração tem de influenciar na nossa vida e os deveres, as sujeições, as amarras que a administração pública possui para que essa capacidade possa ser exercida nos trilhos da ética que eu comentei com vocês. Se pensarmos, por exemplo, qual força faz com que o pedal do freio seja acionado quando o sinal vermelho aparece? Pode parecer algo muito simples, mas ilustra assim de maneira bastante imediata, talvez, como o Estado influencia a nossa vida e como essa influência precisa ser conforme os trilhos da ética. Como diria Confúcio, não basta governar, precisa governar dando o exemplo. Então, o Estado, ao representar o sinal vermelho, indica que temos que parar o carro. Por quê? Porque, no sentido contrário, abriremos caminhos para que os outros carros transitem com tranquilidade e com segurança mínima, que outras carros vindo nessa direção que nós estamos não irão colidir com eles. Esse exemplo, essa determinação, esse dever ético, simplesmente afasta a possibilidade de acidente? Não. Nós precisamos, além desses poderes da administração pública que têm os limites, as sujeições da administração que vamos tratar aqui, precisamos de instrumentos que motivem, instrumentos que tragam uma concretização dessa função reguladora das nossas vidas, porque existe Estado, em razão da assunção, assumimos que não conseguimos regular por conta própria. Logo, dentro do nosso recorte aqui sugerido, a junção, a coincidência entre o exercício equilibrado, ponderado dos poderes e dos princípios da administração pública, tem como um grande meio executor programas de compliance. E programas de compliance, no fundo, não é nada novo na administração pública. É projetos que tragam uma forma de integrar os servidores e agentes administrativos para que alcancem a eficiência, uma moralidade na sua atuação, uma impessoalidade no tratar com o público, uma transparência administrativa, não é novidade. O que é novidade aqui para nós é que precisamos nos preocupar com essa metodologia sob uma perspectiva humanizada. Nós precisamos nos socorrer com o compliance, lembrando sempre que quem está atrás do balcão, quem está a nos atender é um ser humano. Então, aqui o compliance, como está no slide, nós fazemos o acordo semântico, é o complexo de métodos de harmonização entre os poderes e princípios da administração pública para o constitucional exercício dessa função pública. Lembrando que os poderes são, em resumo, da administração pública são, em resumo, aquele poder normativo, poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar. E os princípios aqui eu posso trazer como exemplo os princípios do artigo 37 da Constituição, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa imagem que vocês agora estão vendo é um resumo muito claro da importância de um programa de compliance, um programa de integridade que demanda operacionalização. Ele precisa ser viável, não basta nós termos um super programa de compliance que se afasta do dia a dia do servidor. Talvez vocês consigam entender diretamente que essa imagem retangular, por maior que seja o esforço desse braço mecânico, não vai caber nessa imagem, nessa circunferência. É algo que vai ficar, é algo impraticável. Dentro do agir administrativo, muitas vezes os agentes administrativos se esforçam ou forçam que situações situações ilegais, situações contrárias à regulamentação, caibam no interesse público. Por quê? O interesse público normalmente é visto como algo abstrato. Esse é o grande ponto aqui a se discutir. Partemos um bom programa de compliance, em especial compliance digital, precisamos ter um interesse público claro, concreto ou concretizável. Estamos tratando de atos administrativos ou dados pessoais de alunos da rede de ensino público, da cidade de Curitiba, do estado do Paraná ou do Brasil. Então, o interesse público é melhorar o ensino das crianças que estudam na rede pública municipal, ou estadual, ou nacional. Essa concretização é fundamental para que nós tenhamos um propósito claro do que fazer, quando fazer e como fazer. Então, a atuação administrativa precisa ter o ato, um nexo de causalidade e um interesse público a ser concretizado. Um nexo de causalidade é o que liga o ato ao interesse público. Se ele não conseguir cumprir com essa missão, algum problema existe nesse ato e precisa ser controlado, precisa ser corrigido e esse problema pode ser detectado por um programa de compliance, que é um programa de verificação, novamente, dentro do nosso fluido condutor, se a administração está trilhando firmemente dentro dos trilhos da ética administrativa. Então, o que pensamos quando buscamos um compliance? Controle, excelência, conformação ética e legal, como nós já falamos? Essas são as obviedades que temos no dia a dia e vocês encontram de maneira tranquila sobre programas de compliance. Mas eu gostaria de fazer um recorte dentro do nosso tempo sobre a questão da eficiência e a eficiência sobre esses três aspectos, eficiência, estrito senso, eficácia e efetividade. Para o sucesso de um programa de compliance, em especial quando tratamos de dados num ambiente virtual, que é o ambiente digital criado pelo homem, temos que nos preocupar com essas três perspectivas perspectivas da eficiência administrativa, que é o caso que estamos aqui tratando. É o case aqui recortado para a nossa palestra. Agir da forma esperada, fazer de fato o esperado e trazer resultados para o mundo real. Ou seja, fazer bem feito, fazer o correto e que o bem feito e o correto tragam consequências, que tragam realmente repercussões práticas para viabilizar o desenvolvimento. Quando tratamos de Estado, tudo, toda atuação, tudo que é feito e toda atuação estatal está vinculado ao artigo 3º da Constituição. O artigo 3º da Constituição traz os objetivos fundamentais da República. Quais são os objetivos fundamentais da República? Construir uma sociedade mais justa e solidária. Em resumo, ela quer viabilizar o desenvolvimento intersubjetivo. Ou seja, se você se desenvolve, precisa sim se preocupar se o outro está se desenvolvendo a seu lado e assim por diante. Por quê? Não conseguimos nos desenvolver sozinhos. Esse desenvolvimento vem da oposição. Esse desenvolvimento vem da verificação de que, a partir da interação com o outro e com o meio, eu preservo o que é de bom, o resultado positivo dessa interação, e jogo fora o que é de ruim, o resultado negativo. E assim eu vou estar saciando esse meu ímpeto desenvolvimentista. Vocês mesmos estão aqui assistindo essa palestra porque existe um mínimo de esperança que vocês saiam melhor do que quando entraram. Vocês julgaram e hierarquizaram que assistir essa palestra, participar desse maravilhoso evento, vai trazer para vocês algo mais positivo do que negativo. E a Constituição, no seu artigo 3º, determina que tudo o que nós buscamos, tudo o que nós, em toda a nossa atuação como ser humano, precisamos ter essa preocupação com o outro ser humano, essa preocupação social. Contratos, propriedade e novos tipos de interação têm que ter como preocupação, inclusive, futuras gerações. Quando vocês leem, por exemplo, o artigo 225 da Constituição Federal, que trata sobre a preocupação da manutenção. Preocupação, não. O dever que todos nós temos, o dever, de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive para futuras gerações. Ou seja, a preocupação tem que ser conosco, com os outros em volta e com aqueles que sequer existem. Então, a importância de estruturas de compliance ou estruturas que mantenham o ser humano linkado um com o outro para que continue a fazer o bem é algo extremamente irrelevante. Aqui, como exemplo, meus caras, eu trago diversos selos que ocorreram ao longo dos anos para chegar na nossa ideia principal aqui da palestra, que é viabilizar programas de compliance conforme os direitos fundamentais ou com programas de compliance humanizados. Há muito tempo, a preocupação era ter um selo ISO, depois com a responsabilidade social, e outro só com a responsabilidade ambiental. Após, uniram-se a responsabilidade social ambiental e veio a responsabilidade socioambiental. Daí, programas de compliance que teve o seu grande boom com a lei anticorrupção, mas era uma preocupação mais em preservar a empresa por si. E agora, a nossa proposta é que realmente nos voltemos ao ser humano. Então, o grande objetivo de um programa de compliance é esse, promoção do desenvolvimento intersubjetivo. Qual é o melhor caminho, então, para esse? Observem que a questão, eu não trago uma questão sobre qual é a resposta correta, porque eu sou daqueles que acreditam que não existem respostas corretas, mas sim melhores respostas, dependendo do tempo e do espaço. Aqui, a sugestão que eu trago para vocês, que eu compartilho é, que para a raça humana não ser extinta por aquilo que criou, o universo digital, precisa encontrar meios concretos de não esvaziamento de sua essência. Respeitar e promover os direitos fundamentais por meio de programas de integridade adaptados, por exemplo, é um caminho talvez adequado para alcançar esse fim, e chegamos na ideia do compliance digital como um dos exemplos. Para tanto, a preocupação, ou as preocupações que precisam ter uma atenção maior, é a política de segurança interna e externa da informação. O que sai da administração pública e o que chega da administração pública precisa ter filtros não só humanizados, mas filtros eficientes e técnicos. Nós observamos há pouco tempo a discussão da Anvisa e a questão da vacina da Covid, como essa discricionalidade técnica não é algo simples de se tratar. Mas talvez se tivesse um compliance, especialmente digital, sobre tratamento de dados, porque a discussão foi poxa, eu não sabia que a morte ocorrida de uma pessoa, infelizmente, não foi decorrente da vacina, mas foi em razão de um suposto suicídio. Isso é tratamento, entre aspas, ineficiente da informação. E a agência, sem ter um bom tratamento de informação, talvez se precipitou em suspender, em tomar uma decisão a qual ela não tinha um grau de eficiência mínima discricionária, técnica, para poder ali agir daquela forma. A discricionalidade técnica não tinha uma eficiência mínima, melhor dizendo, para que se pudesse ser publicizada. Então, aqui, para fechar o nosso conceito de compliance digital, conjunto de ações voltado à conformação ética e legal de organizações envolvidas em prática no meio ambiente digital, bem como análise, diagnóstico e adoção de procedimentos efetivos de minimização de riscos a partir de respectivos impactos e consequências nas realidades jurídicas, real e virtual. Então, meus caros, a pergunta final que eu deixo aqui para vocês para encerrar minha participação é essa perfeição, essa otimização, ela nos afasta ou nos aproxima dessa humanização da relação da administração pública. A preocupação é se vamos substituir o homem pela máquina, o natural pelo sintético, o espontâneo pelo programado, o autêntico pelo artificial e o orgânico pelo sem vida. Esse é o exemplo que nós queremos deixar? Perfeição? Essa reflexão, eu acredito que precisa ser feita diariamente, cotidianamente. Eu, sinceramente, tenho a opinião que não é o melhor exemplo, pois a própria imperfeição preserva a nossa humanidade. Logo, a efetividade de programas de compliance digital depende do nosso exemplo de superação de nossas falhas. Lembremos que o que não se desenvolve é apenas o perfeito. E aqui, para encerrar, uma imagem para que reflitamos sobre como será o nosso amanhã. um robô, talvez, com uma humanização de tirar o pedaço do seu próprio corpo para ajudar aquele que está precisando nesse momento. Lembremos que o passado é eterno, mas o futuro não. Então, ainda dá tempo de nós refletirmos e superarmos essas questões. E eu agradeço muito pela atenção, agradeço pelo convite desse grandioso evento. Muito obrigado a todos. agradecemos ao senhor Filipe Gil França, da França e Soares Advocacia, pela sua apresentação. E aí . . .